Uma palavra, simples palavra, machuca tanto aquele que fica, faz sofrer, faz chorar, mensageira da dor, cinco letras que sufocam o peito de qualquer um. Impunimente, maltrata a gente, quebra corrente, causando lágrimas, vivendo de você, palavra a Deus, juro por Deus, um dia toda você vou dizer. Só de pensar, imaginar, naquele adeus nos olhos teus, nem foi preciso uma palavra, eu volvo pra ter. Choro contido no coração, o nó na garganta e a desilusão. Vai, 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 deixa marcas no coração, nos envase sem perdão, me arranca dos braços teus. Vai, 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 deixa marcas no coração, nos envase sem perdão, me arranca dos braços teus. Pai, vai, 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 vai. Aquele grande amor, que nos desanimou, uma palavra, adeus. Só de pensar e imaginar Naquele adeus dos olhos teus Nem foi preciso uma palavra Deu logo pra ver Um choro contigo no coração Um nó na garganta e a desilusão Vai, vai, deixa marcas no coração Nos imã de cimental E a manca dos braços teus Vai, vai, aquele grande amor Que nos distanciou Com a palavra de Deus Vai, 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 deixa marcas Coração Sem perdão E a manca dos braços teus Vai, 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 aquele grande amor Que nos distanciou Com a palavra de Deus Vai, 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 deixa marcas no coração Amém 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 Amém